E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para os jogos da Série B que nós temos por aí e nesse dia de hoje, dia 17 de dezembro de 2020, vou trazer análises do jogo do Figueirense América e CRB Paraná mas antes, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo por aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta beleza galera? Vamos lá para as análises então, se você estava com saudade principalmente, deixa seu comentário aí fiquei ausento em umas semanas aí, mas tudo certo, vamos voltar com as análises aqui do canal começando pelo Figueira contra o América Mineiro se fossem algumas rodadas atrás, a gente sabia que a aposta a favor do América Mineiro é a aposta mais certa que tinha porque o Figueirense não estava jogando nada e o América Mineiro fazendo uma boa campanha desde o início do ano, isso a gente já sabe, o time do Lisca é doido ali né mas o que acontece é que agora o Figueirense engatou uma sequência de 3 vitórias seguidas venceu o Náutico, venceu o Paraná, venceu o Cuiabá está embalado e não é só 3 vitórias seguidas, são 5 jogos sem perder já né mas vai pegar o América Mineiro e agora jogando dentro de casa o Figueirense jogando dentro de casa o América como visitante o América ainda é aquele América né, deu uma balançada ali, perdeu para o Cruzeiro teve jogador expulso, empatou com o Oeste também, um adversário bem limitado mas também depois disso conseguiu vencer o CSA, que é um adversário também muito bom Sampaio Correa e o Paraná que agora se tornou o atual saco de pancadas da Série B do Campeonato Brasileiro então analisando time a time né, nós sabemos que o América ainda é melhor tem um leve favoritismo, só que eu acho que o mercado está dando um favoritismo para o América que não é tão grande assim pelas circunstâncias desse jogo né a boa fase do Figueirense, a necessidade de vitória, até porque o Figueirense está aqui ó na zona da degola né, precisando escapar o máximo possível da zona de rebaixamento o América está brigando pelo título, está brigando pelo acesso, mas numa situação um pouco mais confortável então a gente vai lá na 8-bet por exemplo e nós temos uma dupla chance a favor do Figueirense com odd de 1,95 quase, com odd de 1,90 então eu vejo valor nessa entrada, é minha sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês, beleza? não acredito que o Figueirense vença, vejo um jogo equilibrado com tendência para empate dupla chance Figueirense, minha sugestão de aposta e já no jogo do CRB contra o Paraná, é um jogo que vai acontecer um pouquinho mais tarde às 21h30, nós temos aqui o CRB jogando dentro de casa é um time que, se a gente pega os últimos jogos, não é um retrospecto favorável né perdeu da chave, empatou o Cruzeiro, perdeu do São Paulo Correio, empatou com o CSA perdeu do Vitória, perdeu do Brasil de Pelotas já vem de uma sequência de 6 jogos sem vencer do outro lado, o Paraná também de uma sequência de vários jogos sem vencer e muito menos empatando o Paraná está, está perdendo muitas partidas o Paraná que fez um excelente primeiro turno, no segundo turno como eu falei, o saco de pancadas então, de que lado a gente vai ficar? eu prefiro ficar do lado do CRB, porque ainda assim o CRB tem um aproveitamento do mando de campo aí a seu favor, se a gente puxa aqui, CRB jogando dentro de casa o time do CRB perdeu apenas duas partidas durante todo o campeonato enquanto que o Paraná venceu apenas duas jogando como visitante então, uma aposta ideal para essa partida seria o menos 0,25 a favor do CRB a gente até tem esse menos 0,25, só que com o de baixa, 1,70 então, minha sugestão de aposta é o menos 0,25 a 1,70 mas quem quiser pegar o menos 0,5 é um pouco mais arriscado está com o de alta, acima de 2, também é uma boa pedida para essa partida acredito que o CRB vence essa partida e é bom a gente ter uma segurança do empate porque a fase do CRB também não está muito boa, né? então, é isso, beleza galera? todas essas odds que eu tirei como base aqui a 1,8-bet, a casa que é parceira do canal se você ainda não tem conta, o link para se cadastrar está na descrição se você ainda não faz parte do meu canal gratuito, do Telegram o link está aí, eu mando entradas ao vivo mando muitas informações de apostas por lá é só você clicar no link, baixa o Telegram, entra lá e gratuito e você vai receber muitas informações e dicas de apostas gratuitas de qualidade beleza? tamo junto e até o próximo vídeo tchau! tchau! tchau!